Aviva Senhor Aviva Senhor Tua obra Aviva Senhor Aviva Senhor Tua obra É tempo de recomeçar É tempo de não se calar É tempo de olhar para cima E a Deus adorar É tempo de reconstruir É tempo de não conformar É tempo de rever o caminho E não recuar Quebrar as algemas do medo Que não deixam você avançar Levanta, sacode a poeira Deus quer te usar Voltar ao primeiro amor Esquecer o que praga se encontrou E assumir o papel de verdadeiro adorador Aviva Senhor Tua obra Aviva Senhor O Teu povo Hoje aqui Aviva Senhor Tua obra 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 Vem libertar Aviva Senhor Tua obra Vem libertar Vem hoje operar Vem libertar Vem hoje operar O Teu povo fama, viva, Senhor, Tua obra nesse lugar Quebrar as algemas do medo Que não deixam você avançar Levanta, sacode a poeira, Deus quer te usar Voltar ao primeiro amor Esquecer o que pra trás ficou E assumir seu papel de verdadeiro adorador Aviva, Senhor, Tua obra Aviva, Senhor, o Teu povo hoje aqui Aviva, Senhor, Tua obra No meio dos anos, aviva, começa em mim Vem restaurar, vem renovar Vem libertar, vem hoje operar O Teu povo clama Aviva, Senhor, Tua obra Neste lugar Aviva, Senhor, hoje a Tua igreja neste lugar Restar a famílias, pura os aflitos e angustiados Traz avivamento aos corações lavados na inocência O passado ficou para trás O passado ficou para trás Chegou o renovo Tudo se fez novo O deserto floreceu Aviva, Senhor, a Tua igreja neste lugar Vem restaurar, vem renovar Vem libertar, vem hoje operar O Teu povo clama Aviva, Senhor, Tua obra Neste lugar Aviva, Senhor, Tua obra Aviva, Senhor, Tua obra Aviva, Senhor Aviva, Senhor, Tua obra Aviva, Senhor, aviva, Senhor, tua obra